Oi, eu sou o Pedro Som, eu sou o Pedro Som, historiador, escritor, cantor, músico e um pesquisador da história de Jeremoabo e, sobretudo, da história do negro também em Jeremoabo. É um prazer estar falando para essa turma de Educação Étnica Racial, da Licenciatura em História, da professora Liliane Mendes. A gente vai hoje aqui falar sobre Jeremoabo e o negro, essa história do negro, essa história fantástica do negro aqui em nosso município. E, é claro, rapidamente, não é o foco, mas a gente precisa introduzir historicamente também alguma questão. Então, a gente sabe que o negro surge como alternativa aqui no Brasil por volta de 1530, quando se podia importar até 120 negros por propriedade e já vindo de Portugal como escravos treinados aqui para o Nordeste brasileiro. Então, era aí que já começaram a existir os negros no Brasil. A escravidão oficial no Brasil foi de 1530 a 1880 e, claro, é que uma imposição cultural muito forte fez mudar os nossos negros aqui no país. Primeiro, os próprios escravos africanos tiveram seus nomes negados e trocados por cristãos. Então, os nomes começaram a ser José, Maria, João, Pedro, Antônio, para adequar aqui ao nome brasileiro. Também houve uma imposição religiosa, quando só poderiam seguir a fé católica e foram catequizados, foram batizados. Seguiram, sobretudo, a cultura europeia e uma imposição linguística também sofreram, quando só podiam falar o português. Agora, mesmo assim, por que nos interessa esse lado cultural? Porque na senzala, que é onde viviam os negros, mesmo assim, às escondidas, eles mantiveram seus costumes, sua cultura, sua arte e seus rituais religiosos. Então, assim, enquanto os patrões do lado de fora tentavam, de toda maneira, impor a sua forma cultural de viver, eles continuaram ali, resistindo, nas caladas da noite, fazendo ali as suas artes, a sua religiosidade, criando as suas comidas, etc., fazendo tudo como tinha lá na África. Isso às escondidas, é claro, porque quando pegavam não era fácil. Bem, nesse contexto, o negro, ele vem para o Brasil, aí por volta de 1530, como eu falei, começa a não se adaptar, ou melhor, começa a querer a sua liberdade, né? Que ser humano não quer a sua liberdade, né? De viver preso, com todas essas imposições culturais, religiosas que eu falei. Então, assim, queria a sua liberdade, queria viver como antes, queria viver, sabe, sem a corrente do patrão, sem a força do patrão, sem a opressão do patrão. E aí eles começaram a fugir e fundar a comunidade de escravos fugitivos. Ou seja, os escravos iam fugindo, iam se reunindo ali, e ali eles formaram o que eram os quilombos. Ou seja, nesses quilombos, eles viviam a sua cultura. Aquela cultura que eles faziam na calada da noite, nesses quilombos, eles foram fazendo já ali. Claro, com medo do patrão, escolhiam locais muito difíceis de serem encontrados, e ali viviam a sua liberdade religiosa e cultural. A resistência quilombola se inicia aí por volta do século XVI, contra a escravidão, e começam as fugas, os confrontos diretos com os patrões, e também começam, de certa maneira, a formação desses quilombos. É aí, né? E é interessante saber que, por exemplo, no ano de 1680, a gente já tinha quilombos aqui em Jeremoabo. Ou seja, se vocês que estudam aí, sabem que o quilombo de Palmares, que é o mais famoso deles, foi de 1655. Então, em 1680, Jeremoabo já tinha quilombos. Não foi possível, sabe? Para mim, identificar onde eram esses quilombos. Mas, em 1680, segundo historiadores, já existia aqui em Jeremoabo. Bem, a história do negro em Jeremoabo, eu diria que o negro é a peça mais fundamental na formação do povo jeremoabense. Porque, primeiro, em 1669, o senhor da torre lá, o Garcia Dávila, já era o neto dele, não era o Garcia oficial, mas o Francisco Dias Dávila, que era o seu neto, expulsou aqui de Jeremoabo os jesuítas e os índios. Por quê? Porque os jesuítas estavam ensinando aos índios ali de que eles eram donos da terra. O Garcia Dávila, revoltado com aquilo lá, expulsou os índios, expulsou os jesuítas, os índios que já estavam sendo catequizados para se virem de mão de obra escrava para ele mesmo. E aí criou um problema, porque com a fuga dos índios, quem é que iria cuidar da terra para os senhores patrões lá? Por isso que a alternativa surgida foi exatamente o negro aqui no país. O negro aqui em Jeremoabo, aliás. Então, sem índios, o negro foi a mão de obra mais importante. Por isso que eu digo que foi a importância do negro na formação do povo jeremoabense. Inclusive, olha, um relato de 1757 do padre José de Souza Pereira, num documento chamado Relação da Freguesia de São João Batista de Jeremoabo do Sertão de Cima, que era assim que chamava a nossa freguesia, ao assebispado da Bahia, pelo padre José de Souza Pereira, pároco encomendado da mesma freguesia. Eles diziam, prestem atenção, senhores, em 1757, a freguesia de Jeremoabo tinha 1.365 almas, ou habitantes, como que eram os senhores. Desses 1.355, apenas 80 eram brancos. O resto eram pardos, mestiços, pretos, que já era uma mistura de negros com índios. E pardos eram aqueles que, de certa maneira, tinham peles mais claras e, de certa maneira, se autodenominavam pardos, para não se dizer negro, até para fugir um pouquinho da perseguição. Então, tínhamos 1.365 habitantes, sendo 80 negros, ou seja, 1.250, praticamente, pretos contra 80 brancos. Vejam a origem do nosso município. Vale ressaltar que a paróquia de Jeremoabo, a freguesia de Jeremoabo, era uma freguesia que não era só Jeremoabo. Nessa época, era formada por Jeremoabo, por Paripiranga, enfim, parte de Euclides da Cunha, parte de Cicerodantas e toda essa região aqui. Mas aí, mais à frente, em 1778, 30 anos à frente, mais ou menos, aí foi a vez da famosa carta do padre Januário de Sousa, ele vigário da freguesia de São João Batista de Jeremoabo do Sertão de Cima. Ele, no relato dele, aí ele fala exclusivamente de Jeremoabo. E ele diz, olha, Jeremoabo tinha na sede 32 casas, 252 habitantes, sendo apenas 5 brancos. 252 habitantes, apenas 5 brancos. Ou seja, verdadeiramente, eram os negros que habitavam a sede dessa cidade. 247 negros. E quem eram os brancos? Era, claro, que eram os donos da fazenda, os donos das coisas, e os negros, aquele que prestava o serviço para eles. Por isso que eu não tenho dúvida em afirmar que o negro, ele está intrinsecamente ligado à formação do povo Jeremoabense, por causa disso. Resultante disso, a gente tem muitos negros que fugiram dos patrões, e resultante disso, a gente tem muitas comunidades hoje reconhecidas oficialmente como remanescentes de quilombos. Aí eu já passo para a nossa fase mais atual. Veja, a primeira delas foi Casinhas, que no dia 6 de julho de 2010 foi reconhecido como remanescente de quilombo. E aí depois vieram as comunidades reunidas de Baixa da Lagoa, Baixa dos Queles e Olhos d'Água, em 2013. Em 2016 tivemos o reconhecimento da Viração e Siriquinha. Em 2017 Juazeiro dos Capotes, Catuaba e Caboclo. E em 2019 Cito, Alagoinhas, Adriana e Bananeirinha. Então vejam, senhores, 12 comunidades remanescentes de quilombos e praticamente a gente tem hoje o maior centro de quilombos aqui no nordeste da Bahia e de grande parte do território da Bahia. São 12 reconhecidas, mas aí quase 12 também buscando o seu reconhecimento. Porque para você ser reconhecido é preciso você verdadeiramente, como o nome diz, você auto se declarar remanescente de quilombos e dizer eu sou verdadeiramente remanescente daqueles quilombolas que fugiram dos seus patrões naquela época. Então, Jeremoabo tem essa história do negro e a situação do negro hoje em Jeremoabo ela, eu diria que é melhor do que no passado quando se sofria todo tipo de preconceito, sabe, de discriminação, de, né, naquela época em que namorar um filho preto ou uma filha preta para a família não era, sabe, bem visto, não é como o passado, mas de certa maneira ainda não há efetivamente aquela liberdade do negro como a gente queira. Por quê? Porque o sentido de pertencimento à raça negra é uma coisa muito cultural. A gente tem um passado preconceituoso, de um patrulhamento infindo, né, atrás dos quilombolas, dos negros, né, e o negro sempre foi relegado a papel secundário nessa sociedade, né, apesar de todos os movimentos libertários, sabe, ainda perdura em muitos a vergonha de se declarar negro, essa é a verdade. Mas aos poucos o negro vai se levantando, vai buscando caminhos, vai conquistando espaços, fazendo com que o próprio negro acredite em si, né, são passos pequenos, não se muda a história de uma vida e de uma geração em poucos anos. São anos infindo para mudar. Mas que bom a gente já ver tantas pessoas se autodeclarar eu sou negro, mesmo pessoas pardas assim como eu, né, que eu tenho também essa, sabe, eu gosto de dizer eu sou negro, eu sou pardo, quem é o pardo? É aquele que, sabe, não tem coragem de dizer negro, e eu sou negro, sim. A minha avó, por exemplo, Esculaste, que era o nome dela, conhecida como Ciculaça, era negra, negra, me perdoem dizer isso, negra como carvão, era preta, baixinha ali, e a gente é remanescente dela. Bem, mas aos poucos a gente vai se levantando aos desafios, chegar, por exemplo, aos jovens, né, a gente ainda não atinge os jovens como deveria. eu faço até um apelo para você que é universitário e que está em algumas dessas comunidades quilombolas, dessas já reconhecidas ou aquelas que quer, que buscam o seu reconhecimento, em que se una a luta, né, que verdadeiramente faça jus à sua pele e à sua história. Bem, os movimentos hoje que fazemos, a professora me, sabe, me perguntava quais são os grandes movimentos que os negros fazem hoje. Olha, o nosso grande movimento é a Semana da Consciência Negra. Desde 2009, quando fui secretário de Educação e Cultura, eu implantei a primeira Semana Negra de Jeremias e a partir daí a gente nunca parou mais. A cada ano a gente vê o nosso povo aumentando. a gente faz novembro de cada ano, faz passeata pelas ruas, faz audiência pública e aí vamos para alguma comunidade quilombola fazer a nossa celebração cultural. Em 2020, vai ser na comunidade do Brejinho, vocês já são convidados. Geralmente, é na última semana de novembro. Mas o movimento não é só isso. Por exemplo, a cada 60 dias a gente realiza o que a gente chama de intercâmbio entre as comunidades, quando as comunidades mandam representações, duas, três, quatro pessoas, onde a gente discute ali as ações do movimento, faz as nossas programações e faz aquela, sabe, aquele batuque, aquela reflexão sempre a cada 60 dias. Esse ano a gente tinha previsto também, agora em maio, fazer um grande movimento libertário também e reflexivo. Por que? A gente faz em novembro, que é nessas comunidades quilombolas, como eu falei a vocês, que é a Semana da Consciência Negra, que é em homenagem aos zumbis dos palmares, mas a gente quer refletir mais a questão de maio, a libertação dos escravos no dia 13 de maio. Foi verdadeiramente uma libertação? como é que, sabe, o negro é liberto e de repente se vê com a mão na frente e outra atrás, sem ter um lugar para onde ir, uma casa para morar, uma terra para ficar, comida, roupas, vestuários, nada, nada. Diz, você está liberto. Liberto para onde? Fazer o quê? Ainda bem que muitos negros naquela época da nossa região, eles foram socorridos por Antônio Conselheiro, lá em Canudos, que acolheu muitos dos nossos negros naquela época. Mas outros não tiveram o que fazer, continuaram em quilombos, mas outros sabem o que fizeram? Voltaram com os patrões e disseram, patrões, eu não tenho para onde ir, estamos aqui à sua disposição. Essa é a história do negro. Então, a gente faz esses movimentos e falta muito ainda. por exemplo, a questão de relações étnico-raciais e educação, a gente sabe que a partir de 2000 ocorreram vários e vários movimentos para a afirmação da diversidade cultural, dessa que eu falei para vocês, e da concretização de uma educação das relações étnico-raciais nas escolas. O grande sabe momento que a gente pode citar como exemplo é a Lei 10.639, que ela obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas do país, a 10.639. Entretanto, meus caros, de fato e direito, não aconteceu até hoje a implementação desta lei. A gente tem ainda uma educação totalmente descontextualizada. que pena ver as nossas crianças nas comunidades quilombolas estudar, às vezes, o movimento negro da África, da Europa. Às vezes, ao máximo, analisamos o negro da Bahia ou do recôncavo da Bahia, mas não estudamos o movimento negro jeremoabense, por exemplo. As escolas quilombolas não oferecem essa educação contextualizada, não faz a criança refletir, não faz o jovem refletir, não faz as comunidades refletir, e não há sequer nas escolas professores com formação na área ou um curso de preparação para os professores desta área quilombola. É uma luta que a gente busca agora, viu? Estamos unidos ao NEB, eu sou membro hoje da Opará UNEB, um centro de pesquisa de comunidades tradicionais, indígenas e quilombolas, e a gente está tentando um curso de formação exatamente para os professores dessas áreas quilombolas, e lutar para que essas escolas quilombolas não sejam fechadas, a exemplo do que foi feito agora na Adriana, o pessoal da Bananeirinha também tendo que vir para a cidade, e é um movimento que a gente precisa fazer fortemente. Eu queria concluir só fazendo uma reflexão final com relação aos nossos números hoje. Eu contei para vocês que a gente tem uma a formação do povo jeremoabense deve muito ao povo negro. E hoje, quantos somos e como somos? Olha o censo 2010, que é oficial, diz que nós somos 37.680 pessoas, o oficial, 2010. E desses 37.680 pessoas, a gente tinha 9.766 pessoas que se diziam brancos e 2.709 pessoas que se diziam pretos. Vejam bem, agora vejam o dado que eu vou dar para os senhores. 24.855 pessoas em jeremoabo diziam que eram pardos. Vou botar os dados, hein? 9.766 brancos, 2.709 pretos e 24.855 pardos. Isso nos leva a reflexão em finda, porque assim, pardo é uma cor intermediária, segundo Aurélio, sabe? Pardo é o mulato, aquele que tem a cor entre o preto e o branco, ou seja, uma cor intermediária. Mas segundo um artigo na revista Raça Brasil, ele diz que pardo é uma maneira para a gente dizer que não é negro. É claro, de um passado preconceituoso contra o negro, muita gente, no senso, não teve coragem de dizer eu sou negro, ele diz eu sou pardo, sabe que não é branco, sabe que os seus cabelos, a sua tez, o seu jeito de ser, de pensar, de fazer cultura, sabe? É negra. E para fugir disso, diz eu sou pardo. Então, isso, essa formação do povo de Aramabência termina não se refletindo no senso. Se a gente for observar apenas a população que se diz negra com força, a gente tem 2.709 habitantes. Ainda bem que a lei hoje reconhece o pardo também como negro e graças a Deus e graças a isso, hoje tem de 37.680 pessoas, nós temos 26, 27 mil pessoas negras aqui em Jeremoabo, ou seja, nosso povo é ainda eminentemente negro aqui em Jeremoabo. A história do negro, minha gente, e da sua cultura, graças a Deus, está sendo inserido nos currículos escolares. Aqui em Jeremoabo já fiz muitas palestras, em escolas, na faculdade de Ágis, já fiz muitas palestras. Já botamos o movimento na rua, já tem gente que entende que a gente tem um conselho de comunidades quilombolas e que a gente quer espaço. E tomara que a partir disso tudo muitos se orgulhem desses que foram verdadeiros baluartes na construção deste país, na construção dessa cidade, na construção dessa região. E que aí, então, salvo de fato e de direito, a gente e todos possam gritar bem alto, sem medo. eu sou negão. Muito obrigado a todos vocês. Eu espero que façam dessa pequena reflexão um engajamento também na Sra. do negro em Jeremias. Eu estarei sempre, viu, professora Liliane, muito obrigado pela oportunidade e pelo convite. Estarei sempre à disposição. Pedro Som, é fácil se quiserem bater um papo comigo, de me encontrarem. Facebook é Pedro Som, som com N, S-O-N, que é som, que é filho em inglês. Então, Pedro Som, quando quiserem me encontrar, estou aí nas redes sociais, a vontade e à disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado.